Começa hoje aqui em Brasília o primeiro seminário nacional de participação social. O objetivo é avaliar os avanços na atuação da sociedade, na criação das políticas públicas do país e traçar novas metas até 2014. A repórter Ana Gabriela está lá no seminário e tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Débora. A abertura do seminário está acontecendo neste momento. O evento coloca lado a lado o governo federal, gestores estaduais e municipais, além de representantes da sociedade civil. Segundo o governo, cada vez mais cidadãos têm opinado nas decisões políticas, nas decisões do país. Mas a ideia do seminário é ampliar essa participação. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais revela que 7% dos entrevistados disseram já ter participado de alguma conferência, por exemplo, e outros 42% já ouviram falar. Os conselhos, formados por sociedade e governo, são um dos principais instrumentos de diálogo. E as redes sociais também aparecem como uma nova e importante ferramenta de participação social. E como uma sugestão do seguidor do Twitter, Luiz Carlos Betenhauser Jr., de Curitiba, no Paraná, vamos conhecer melhor a importância dos conselhos agora na reportagem. Não é apenas na hora de votar que o cidadão exerce o direito de opinar sobre os rumos da cidade, do Estado ou do país. A participação da sociedade pode ir além, por meio de entidades, conferências, movimentos sociais e conselhos que permitem um diálogo mais próximo com o governo, em diversas áreas de atuação. Um direito garantido pela Constituição Federal de 1988. Eles são o espaço de representação dos cidadãos, que dialogando com o governo, seja municipal, seja estadual, seja nacional, podem contribuir para que as políticas sejam mais consistentes. Este conselheiro, por exemplo, começou a lutar pelos direitos do idoso no Paraná e hoje, como parte da sociedade civil, representando a pastoral da pessoa idosa, integra o Conselho Nacional de Assistência Social. Ele já conta algumas conquistas desse direito de ter voz na elaboração das políticas públicas. A aprovação da Lei 12.435, que tornou a política de assistência social do país, agora uma política de Estado e não mais de governo. 77% das propostas do segmento da sociedade civil foram incorporadas no PPA. Isso é uma vitória extraordinária. Atualmente, o Brasil possui cerca de 30 mil conselhos municipais, estaduais ou nacionais. O governo quer agora propor uma maior articulação entre eles, com a criação de um sistema nacional de participação social. Articular esses tipos de instrumentos numa concepção de rede, onde, nesta articulação, esses instrumentos todos seriam fortalecidos no seu poder de deliberação e no seu poder de influir sobre as políticas públicas. Eu converso agora com a diretora-geral da ONG Coletivo Digital, Beate Birissá, que veio de São Paulo para participar desse primeiro seminário. Boa noite, Beate Birissá, você como participante da sociedade civil organizada, qual a expectativa para esse seminário? Bom, o papel da sociedade civil organizada é exatamente provocar políticas públicas e fazer essa articulação do governo com a ponta que tem expectativa e necessidade de programas sociais. Então, a nossa maior expectativa é que a gente consiga caminhar no sentido de um marco regulatório que faça o regramento das relações entre governo e organizações da sociedade civil, associações, enfim, o que costuma ser chamado de terceiro setor, para que haja cada vez mais transparência e permita que a população possa separar o joio do trigo e saber quais são aquelas entidades, associações e instituições que estão ao seu lado fazendo um trabalho sério dentro das suas especificidades e dos seus programas próprios de trabalho e de execução. Vocês já participam de algum conselho? Acreditam que essa é a oportunidade para estreitar mais esse diálogo? Então, esse debate atua na área de inclusão digital e programa de telecentros, software livre e internet cidadã. E esse debate sobre a criação de um conselho de inclusão digital, que avance sobre os instrumentos que já tivemos, como câmaras técnicas, comissão técnica, tem sido uma reivindicação de muitos anos das oficinas de inclusão digital. E a gente vem reafirmando esse desejo e essa ansiedade para que todos que trabalham com programas de inclusão digital possam ter a sua parceria com o governo cada vez mais entrosada, cada vez mais paritária e ouvindo as ambas as partes. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, o seminário termina na sexta-feira e daqui para lá vai haver várias mesas redondas, oficinas e debates. Muito obrigada.